Na noite de hoje, ao vivo, do Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, nós estamos conversando sobre o simbólico diabólico na política, um testemunho de fé. Realmente, este é um encontro, esta noite, a própria homenagem a Dom Paulo Arnes é a homenagem a um homem, a um ser humano, que inclusive simboliza, ele mesmo, a relação simbólico e diabólico. Quer dizer, ele é, ele encarna, ele encarna a utopia. Porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, em diabolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo, que nega o sonho. E Dom Paulo representa exatamente esse gosto de sonhar, esse gosto indomável de mudar o mundo, de mudar o mundo para fazer justiça a quem vem sendo injustiçado e também justiça aos que vêm injustiçando.